Vou trazer mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eu estou trazendo a nova addon de Naruto GK Eu acho que é assim que eu pronuncia Um addon muito épico que eu vou mostrar tudo e muito mais pra vocês Peço o apoio de vocês pra deixar o like Se inscrever no canal se não for inscrito Compartilhar o vídeo com todo mundo Então, bora pra addon Então galera, vamos ver aqui o que temos nessa addon Primeiro temos aqui os ícones Que tem aqui, tem aqui os chakras Uzumaki, Ryuga, Uchiha Otsuki e tal Os ícones básicos aqui de qualquer De craft aqui, mas bem legalzinho Vamos pros modos aqui da addon Que tem muito modo do desse addon aqui Primeiro vamos aqui Primeiro temos aqui o Byakugan Um design bem básico, bem bonito Ficou perfeito no meu olho, engraçado Até ficado perfeito, coincidência demais Porque é o estilo básico do Steve Aquele pra olho pequeno, mas até que Cobre no meu, eu gostei, ficou bonito Ficou bonito, temos também aqui o Byakugan dourado Com o Hiningan, Hining Sharingan Em cima, não gostei muito do Hining Sharingan Mas tirando isso, eu achei ele até que bem Bonito o olho do Byakugan O Byakugan dourado ficou bonito, até ficou bem feito Mesmo a qualidade, temos aqui também O Byakugan normal, muito lindo Muito bem feito, design bem bonito mesmo Byakugan selado, não gostei Muito porque o selado só, não é só um X Tem tipo duas Dois S's do lado assim E tal, no meio do lado do X Mas mesmo assim ficou muito bonito Bem top Temos aqui o Byakugan Sharingan de 3 Tomoy É um modo que alguns dados não vejo, outros nem tanto Mas eu gostei, ficou legal, ficou bem diferenciado E bem bonito Temos aqui o Tencingan com o Hiningan Supremo Sim galera, é o Hiningan Supremo Mas o Tencingan é um modo inesperável Nunca imaginei que eu ia ver Mas eu achei bem legal, bem diferente Bem bonito Temos aqui o Byakugan dourado Mas o Magikyo Sharingan do Itachi Isso é a possibilidade de existir É impossível Mas realmente é bem legal O design muito lindo E muito top mesmo Realmente bem feito Temos aqui o modo Ishiki Que é o modo Tsuki Que é muito legal O design muito bonito Esse olho está muito bem feito Aí temos aqui o Magikyo Do Itachi Aqui como era o Tensei O era o Tensei ficou meio estranho Mas os olhos até aqui ficou bem bonito Os olhos ficou bonitos Tá, vamos aqui para os próximos Modos aqui da Adam Que tem mais coisa Eu vou mostrar para vocês e tal Ó Temos também aqui o Jogun do Boruto Ah, bem legal Bem bonitinho mesmo Jogun de dois olhos Muito lindo mesmo Ficou muito bem feito E o Jogun de dois De três olhos Sim Jogun de três olhos galera Primeira vez que eu vejo isso Em uma Adam na minha vida Sério Ah, diferente Gostei Mas é bem diferente Temos aqui o Getsurigam Muito lindo Magikyo Sharingan do Itachi Muito lindo Madara Muito top Olha que olho lindo Magikyo Sharingan do Sasuke Magikyo Sharingan do Shizui Olha que olho perfeito E o Magikyo Sharingan do Não, eu acho que esse é o do Shizui Aquela era o do Itachi Mas já foi Confundi tudo em geral Vamos aqui para os próximos Modos aqui da Adam E tal Ó, temos também aqui Magikyo Sharingan do Kakashi Barra Obito O modo Selin das Lesmas Ah, bem legalzinho O modo Selin dos Sasuke Realmente ficou até que Bem bonito mesmo O Byakugan mais do Sharingan De o Hini Sharingan Que o Hini Sharingan O Hini Sharingan É o modo da Kaguya Em outras palavras Modo Selin da Madeira Bem diferente Hiningan Supremo Com o Hiningan vermelho Mas o Magikyo do Madara Tipo, o modo mais básico Que deve ter É, legal Bem diferenciado Deve ser muito forte Mesmo Esse modo Temos também aqui O Hiningan Muito legal Muito top Hiningan azul Muito lindo E o Hiningan dourado Perfeito Muito top Esses Hiningan azul Vermelho e dourado Ficou muito bem feitos Aqui Se eu não me engano Na Ado também tinha Suzano Galera Mas eu não sei por que O meu não parece Suzano Temos aqui Esse Getsurigan Temos aqui Esse Tensigan Muito lindo Sharingan de 1 Tomoi Muito top 2 Tomoi E o 3 Tomoi Muito top Temos aqui O Hiningan vermelho E por último O Hiningan Supremo Supremo Que é Hiningan Supremo De dois olhos Muito top Mesmo Realmente muito top É Os Suzano Era para ter Suzano Nessa Ado Não sei se eu instalei Alguma coisa errada E tal Mas Eu não vi Suzano Nenhum não Os Suzano Eu acho que Teve alguma coisa Que eu deve ter feito Errado Para não aparecer Os Suzano Galera Mas tá Basicamente Essa Ado É uma do sim Bem pequena Até Mas bem legal Bem divertido Tá na sua primeira versão Então ainda tem muito O que adicionar Então futuramente Vão ver muito mais Coisas Diferenciadas Para você ver Da Ado Aqui ó Tem uns mobs Aqui que tá Meio bugadinho Que seria o Hyuga O Uzumaki E os Sasuke Que é o O Tia Então galera Essa é a aula de hoje Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like Inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar o vídeo Com todo mundo E agora eu vou ensinar vocês A como tá baixando E instalando passo a passo Então Bora pro vídeo Galera Primeiro vocês vão ir Na descrição do vídeo Vão clicar no link Tá Automaticamente Esse link Vai te redirecionar Até aqui Vocês vão clicar Nesse primeiro Aqui Quadradinho azul Vocês vão dar Alguns cliques Aqui Até tá Carregando a página Ó Carregou Aí vocês vão Opa Não deu certo Vamos clicar de novo Tá meio bugando Assim aqui Essa página É super normal Fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem Cancelar Tá galera Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando Galera Ok Dá dois cliques Agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo Galera Entramos aqui Fez automaticamente Vocês só vão clicar Nesse verdinho aqui E fazer o download Do addon Assim fácil E rápido Após isso Vocês vão lá Na sua pasta De download Vão entrar Na sua pasta De downloads Só um minutinho Que eu tô entrando Galera Então vão aqui Download E vão clicar em cima Do addon Que vocês querem Tá instalando Galera Então galera Agora eu vou ensinar Passo a passo De como você tá instalando Seu addon Basicamente Você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo Que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vão selecionar o addon Ativar Caso o addon Só tenha textura Ok Já ativou Vocês fazem um reto Mas caso o addon Tenha textura E pack Que a maioria dos addons Tem Mas você confere Vem aqui Tem que ser a imagem Igual dos dois E confere o nome Pra garantir Hiro Hiro Isso vale pra qualquer addon Tá galera Basicamente Coloquem No modo sobrevivência Que ativa Escolha a sua E ativem Aqui a jogabilidade Experimental Pronto galera Instalado Fácil e rápido A instalação do addon Tá galera Se gostaram do vídeo Deixem aí o seu like Não se esqueçam de se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Pra tá baixando esse addon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo